Mas já não dá, porque aqui nada vai mudar quem eu sou Estou concentrado e sem saber para onde eu vou Não vale a pena perguntar, és onde é tudo Eu sei que tu só queres atenção, mas já não dá Bem aqui, bem aqui pessoal, sejam bem-vindos, aqui é mais um Alan no canal do TEN E hoje estamos aqui para tocar a música Já Não Dá Do Nine Miller com o Last A música é do Last, o Last canta o refrão, o Nine Miller canta os versos Portanto, let's go Isto é uma música muito fácil de tocar, muito fácil mesmo Então começamos com um Lá menor Passamos para um Ré menor Vamos para um Dó E depois acabamos um Mi maior É a escala de Lá menor toda Os quatro acordes Posso dizer a progressão A progressão é Posso dizer Lá menor Portanto, é um Depois, vamos Porquê que eu estou a dizer isto? Se vocês não se interessam por isto É um Quatro Um Quatro Um Estou bem doente nisto Um Quatro Três Cinco Um, quatro, três, cinco É o nome desta progressão É muito usada em várias músicas Um, quatro, três, cinco Um, quatro, três, cinco Lá menor Ré menor O primeiro traste na segunda corda O dedo do meio O agenerente O feio Vamos colocar aqui na quarta corda Mas no segundo traste Tá? E tem um Lá menor E tem um Lá menor de sétima Já não dá Já não dá Fica melhor Já não dá Eu digo que sétima é melhor sempre Desificação Então vocês para terminar o acorde Podem pôr o terceiro dedo Aqui debaixo do outro Na terceira corda No segundo traste E tem um Lá menor Já não dá Já não dá Porque o dia é melhor Digam lá qual é que é melhor Já não dá Já não dá Vocês vão comentar o normal Não é? Tranquilo Então, depois passam para o Ré menor Ré menor Vão colocar o primeiro dedo Aqui no primeiro traste Na primeira corda Dedo do meio O agenerente do feio Aqui na terceira corda No segundo traste E agora o terceiro dedo Vai ficar no terceiro traste Mas na segunda corda E só tocam da quarta corda para baixo Ok? O Lá só tocam da quinta para baixo O Ré menor só tocam da quarta para baixo Ok? Só mais bonito E a seguir vamos ter um Dó maior Dó maior Vamos colocar o primeiro dedo Na segunda corda No primeiro traste Vamos colocar o segundo dedo O agenerente do feio Dedo do meio Aqui na quarta corda No segundo traste E o terceiro dedo Vamos colocar na quinta corda No terceiro traste Temos um Dó maior Agora Próximo acorde Vamos ter um Mi maior Mi maior Como é que fazemos isto? Vamos colocar o primeiro dedo No primeiro traste Na terceira corda Vamos colocar o segundo dedo O dedo do meio Aqui no segundo traste Na quinta corda E o terceiro dedo Vamos colocar aqui Na quarta corda Também no segundo traste E temos um Mi maior E temos um Mi maior Espero que tenham gostado esta aula Foi curtinha Porque a música é mesmo simples Não se esqueçam de deixar o like Subscrever o canal E tamo juntos fan Let's go Que distanciam de deixar o like No segundo traste